Oi gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, hoje eu estarei fazendo aqui para vocês uma cocada fit ao forno. Gente, fica deliciosa essa cocada, é fit e é diet, tá? Vem comigo para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar nessa deliciosa receita. Só um minutinho. Bom, nós vamos estar precisando de 100 gramas de coco ralado sem ser adoçado em flocos, tá? Mais grosso um pouquinho, né gente? Em flocos e sem ser adoçado, tá? Uma colher de sopa de adoçante culinário e três claras de ovo, tá? Três claras de ovos. Muito fácil de fazer essa cocada e ela fica muito gostosa, viu? Lembrando vocês de pré-aquecerem o forno, tá? O meu já está pré-aquecendo ali, eu vou fazer no forno elétrico hoje. No forno que eu tenho elétrico. Bom, vamos para o modo de preparo, né? Numa vasilha vocês vão estar misturando o coco ralado. Na verdade, misturar tudo, tá? O adoçante e a clara de ovos. As claras, né? É só misturar bem aqui, ó. Olha, gente, parece até que não vai ficar bom, mas fica deliciosa, viu? Essas cocadas. Ficam deliciosas mesmo, tá? Bom, aqui é só misturar bem, né? E tá colocando num tabuleiro, ou numa forma, onde vocês quiserem, né? Na verdade. E levando pra assar no forno médio, né? Vamos lá, então. Eu vou assar nesse tabuleiro pequeno meu, porque eu vou pôr no forninho, né? E eu untei ele com manteiga, tá? Se espantar untando com óleo de coco, com manteiga, com margarina, tá bom? Aí nós vamos pegar umas porções, com a ajuda de uma colher. E vamos tá colocando, tá? Aí vocês colocam direitinho, do jeito que vocês quiserem aqui, ó. Modela, deixa eu pegar uma outra colher aqui pra ajudar. Pra modelar aqui, ó. Aí vocês modelam da maneira que vocês quiserem aqui. Bom, já coloquei as cocadas aqui, ó. As minhas ficaram desse tamanho. Vocês podem tá fazendo o tamanho que vocês quiserem. Se quiser fazer menorzinha, pode fazer, tá? Eu fiz desse tamanho aqui. Agora eu vou tá levando ao forno médio, mais ou menos, uns 180 graus, tá, gente? Não muito quente, por uns 10 a 15 minutos, tá? Assim que tiver pronto, eu volto aí com vocês e falo o tanto que ficou, o tempo que ficou dentro do meu forno, tá? Pra vocês terem uma ideia, tá bom? Volto com vocês aí, assim que ela estiver prontinha, eu volto com vocês. Bom, já ficaram prontinhas, ó, como é que elas ficam. Elas ficam coradinhas, tá? Olha aqui pra vocês verem. Agora vamos provar. Gente, eu não mostrei no tabuleiro porque a minha agarrou, tá? A minha agarrou no tabuleiro. Então, eu aconselho vocês de pôr pra assar em cima da folha de papel manteiga, que aí não agarra, tá? Mas a minha agarrou. Por isso que eu não mostrei pra vocês. Bom, vamos provar, né? Porque o cheirinho tá muito bom de coco aqui. Vamos lá. Gente... Ficou divina essa cocada, gente. Ficou divina. Ficou divina. Ficou divina. Gente, sem comentário. Desculpa porque saiu um pedaço grande na minha boca. Gente, podem fazer. Façam. Vocês vão adorar, tá? É fit, é diet. Mas ficou muito gostosa mesmo. Só falo que a minha agarrou, né? Então, coloquem pra assar no papel manteiga, né? Pra não agarrar no tabuleiro. A minha eu tive que cutucar pra tirar, tá? Foi por isso que eu não mostrei pra vocês. Mas ficou 15 minutos. Quase 20. Ficou uns 15 minutos ali, tá? E chegou a 20. No meu forno, tá bom? Então, a hora que ela estiver bem douradinha, vocês podem estar tirando, tá? Bom, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo no WhatsApp de vocês. Compartilha esse vídeo no Facebook de vocês. Vai ter muita gente que vai ver essa receita, gente, dessa cocada. Vai gostar, vai adotar e vai fazer. Porque ela ficou, ela ficou e fica muito gostosa mesmo, gente. Tá? Eu falo pra vocês de coração. Essas receitas estão me... Me surpreendendo, viu? E eu tô adorando ser surpreendido por essas receitas. Bom, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais dessa receita minha. arroz e ruas falando novamente, se não me engano, né? Se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo. Deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar um joinha aí pra arroz e ruas, não, gente. Deixa o seu joinha aí também, tá? É muito bom pro meu canal e é muito bom pra mim também. Porque eu... Aí eu vejo que vocês realmente estão gostando das minhas receitas, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.